Xô, Xônipado Xônipado Eia Cote, Xônipado Xônipado Eia Quero, Xônipado Xônipado Yogo Vereni Para o Pumacile Yogo Verioma Para o Pumacile Como a Mati Deu é Para o Pumacile Como a Mati Deu é Para o Pumacile Yelarudeu, mas para o Pumacile Yelarudeu, mas para o Pumacile Yelarudeu, mas para o Pumacile Yelarudeu, ó Eia Rha士 Yelarudeu, ó Vanedaúr Yelarudeu, eia Rha gars Tá, 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 tá! Tá, tá, tá! Tá, tá, tá! É cara, né zè, né zè Ará, ó, mê zè, mire A revo, mê zè, mê zè Ara, ó, mê zè, mire Música Música Oma bela mundia, oma bela mundia, o que de? Choro, o que de não? Orororo, Maparabia, Maparabia, Maparalanã Iogum talajó, Iogula, Iogum Iogum talajó, Iogula, Iogula, Iogula